A pergunta que eu estou fazendo para chamar o nosso time aqui nas redes sociais é como o presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais avalia o protocolo seguido ontem? Vou responder essa pergunta agora aqui para vocês. Eu consegui conversar com o presidente da Associação Nacional dos Peritos Federais. É uma associação muito respeitada para vocês entenderem. É a associação que representa quem vai fazer a perícia na casa, na arma, no material coletado junto com Roberto Jefferson. E aí o nome dele, do presidente dessa associação, é Marcos Camargo. Eu fiz uma entrevista que eu vou detalhar para vocês, bastante sucinta, mas detalhada em três pontos principais. Eu quero entender. O protocolo foi seguido ontem? O que eu disse, né? Eu perguntei primeiro para ele se o fato de aquele tanto de gente ter entrado, para vocês lembrarem, né? O Kelman estava com mais duas ou três pessoas. Ele chega depois que Roberto Jefferson já havia cometido o crime. Diz que vai ajudar uma rendição. Dentro da casa de Roberto Jefferson já tinha um aliado dele, que inclusive fez um vídeo mostrando o que estava lá dentro. Filmou Roberto Jefferson e garantiu que ele tinha mesmo uma metralhadora. Esse vídeo eu trouxe ontem também na edição especial da cobertura da CNN Brasil. E aí eu perguntei para ele, isso não pode comprometer a cadeia de custódia? O que é a cadeia de custódia? Quando você tem um crime, o objetivo é preservar aquela cena sem o menor tipo de intervenção possível, para que você consiga, como me respondeu o Marcos Camargo, alcançar o objetivo da perícia. Ele foi muito didático, você bastante fiel às palavras dele, né? Ele disse, qual é o objetivo da perícia? Entender se houve crime ou não, definir como esse crime aconteceu, qual foi a dinâmica e, claro, se é possível apontar o autor. E aí, para se ter maior segurança jurídica, você precisa preservar a cadeia de custódia, ou seja, o ambiente em que isso aconteceu e todas as provas que poderiam ser ali encontradas. Quando muita gente entra no local de um crime, você prejudica a perícia, porque você pode comprometer vestígios e até vestígios podem sumir. Do que ele está falando? O cartucho da arma caiu aonde? Era para a perícia saber exatamente onde caiu, para poder entender de onde ele atirou. Ele disse que atirou longe ou que atirou quando os policiais já estavam fora do carro. É verdade? Bate ou não bate? Tudo isso a perícia precisaria. Mas como muita gente circulou na casa de Roberto Jefferson, há um risco, sim, à existência de provas. E mais, quando ele fala até vestígios podem sumir, vale para uma bala que caiu e foi jogada em outro lugar, foi sumida, e vale, em tese também, para mensagens, equipamentos eletrônicos que pudessem registrar algum tipo de conversa e que essa conversa pode ter sido jogada fora em tese. Ou seja, segue o Marcos Camargo. Isso não impede o exame pericial, mas pode gerar uma dificuldade adicional. Ele segue ainda numa segunda pergunta que eu fiz. Eu perguntei, o que o senhor viu? A atitude dos policiais ali, ela é padrão? Em especial do vídeo que eu também enviei para a CNN ontem à noite, quando um policial federal entra na casa de Roberto Jefferson e trava uma conversa, na qual ele basicamente desqualifica os agentes que estiveram lá antes e ainda diz aos risos que estaria à disposição para fazer o que quisesse, mas que a missão era prender Roberto Jefferson. E aí o Marcos Camargo diz o seguinte, em tese, numa negociação existe a necessidade, sim, algumas vezes, de interação com o agressor. Agora, o que não é protocolo, que o negociador vá ao recinto onde está o criminoso quase que de uma maneira relaxada. O padrão de atuação é não entrar no ambiente. Você isola o perímetro, afasta as pessoas, reduz o ingresso de pessoas no local do crime. Óbvio, diz o Marcos Camargo, porque o objetivo é que as pessoas saiam do local onde ocorreu o crime e não que elas entrem lá. Ele diz, ali, dada a atenção, e é claro que é fácil ser o engenheiro de obra pronta, ele fez essa ressalva algumas vezes, como você tinha que acelerar a saída para cumprir o mandado em flagrante de tentativa de homicídio, a PF tinha como opção, por exemplo, cortar a luz, cortar a água e cortar a comunicação. Ele diz, mas se o agente consegue entrar, ali não era caso de conversar, ali era caso já de cumprir a prisão. Já era flagrante a tentativa de homicídio. Então, não me parece protocolar a interação que acabou acontecendo. Para finalizar, também houve uma falha no isolamento do perímetro e a prova disso foi a agressão ao jornalista da afiliada da TV Globo. O que disse o Marcos Camargo quando eu questionei esse assunto? Ele diz, permitir a aproximação desorganizada, coloque em risco as pessoas que estão ali. A aproximação desorganizada de uma cena de crime. Não faz sentido você permitir que as pessoas se aproximem, ainda mais tendo em vista que tratava-se de alguém com armamento pesado, munição pesada e granada. É essa avaliação técnica que fez o presidente da Associação dos Peritos Federais... Perdão, Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Vem para cá, Leandro Rezende e Uripita. Isso tudo chamou muita atenção e, de fato, vai ser ainda observado, acredito que pela justiça, no curso desse processo. Comece com o Leandro. Dani, a cena que a gente viu depois... Primeiro, enfim, todo o aparato que foi mobilizado ontem, ele é fora do comum. A gente ter visto as pessoas livremente incentivando outras a irem para um local de um crime. Isso é, de fato, fora do comum. Foram feitas convocações nas redes sociais. O nosso colega cinegrafista da afiliada da TV Globo foi agredido. Foi grave aquilo. Ele está no hospital ainda. A gente não pode... Não tem como dourar essa pílula. Foi muito grave o que aconteceu ali na porta da casa do Roberto Jefferson, com muita gente chamando para isso, chamando para ir para lá, para defender o que agora é guerra e um argumento que colocou em risco a vida de um profissional que estava ali fazendo o seu trabalho num domingo, o dia que todo mundo quer estar com a sua família, fazendo seja lá o que for. Essa pessoa, esse cinegrafista da TV Globo, foi estar no hospital agora por conta de uma ação ali, de alguém que tinha, inclusive, um cargo na Câmara de Vereadores. Enfim, de fato, muito grave. E aí chamou a atenção ainda mais e repercutiu nas redes sociais o fato de os policiais federais que foram efetivamente prender o Roberto Jefferson, terem tratado ele com uma complacência e um carinho, que a gente não vê habitualmente as forças do Estado brasileiro tratar pessoas, dependendo do lugar onde as forças do Estado estejam. Quando a gente vê uma operação policial na favela, seja contra um suspeito ou contra a pessoa que não é suspeita, e nesse caso a gente está falando de uma operação, de fato, contra alguém que se sabia que disparou contra policiais federais, jogou granadas sobre os policiais federais e foram os policiais recebidos a cafezinho. Nas imagens ali dá para a gente ver o chazinho, enfim, uma situação absolutamente fora do comum, do padrão de ação das forças policiais brasileiras. Ficou muito claro, isso me chamou muita atenção, Dani, para além de qualquer outro componente político, eleitoral, que a gente precisa tratar, mas esse demarcador social, esse demarcador racial também. Ontem, a conduta dos policiais que foram efetivamente prender o Roberto Jefferson, depois de tanto tempo de um padre participar de uma negociação, levando as armas, todo esse cenário absolutamente estranho, esse demarcador ainda me chamou muita atenção, com o risco apontado pelo perito que você ouviu, de que a cadeia de custódia do crime tenha tido ali problemas por conta justamente dos diferenciais todos que envolveram essa situação de ontem do Roberto Jefferson. E Yuri? Não, pois é, essa história de ontem é tão distópica, foi um termo que eu ouvi de muita gente repercutindo ontem, todo esse caso, enfim, do ataque contra os dois policiais, o risco de vida que eles correram ao cumprir uma ordem judicial, que era legítima, porque, afinal de contas, a prisão domiciliar foi desrespeitada, pode-se contestar o motivo da prisão, mas a partir do momento que há uma prisão, ela tem que ser respeitada, existem regras a serem seguidas e há meios para se fazer a contestação de decisões judiciais, certamente não é atirando granada nem disparando arma de fogo contra agentes de segurança que estavam cumprindo o seu estrito dever legal, esse é um aspecto. E a grande questão é que, além de alguns agentes de segurança terem corrido risco ao cumprir uma decisão legal, ao cumprir a função de vocês, a grande questão é se outros colegas deles cumpriram a decisão, cumpriram com as tarefas deles, com as funções deles, que é esse o ponto que você traz agora, que é bastante grave, de fato, de se acompanhar. O Leandro Rezende já colocou muito bem, de forma muito emblemática, com muitos exemplos, a gente poderia passar um 360 inteiro contando exemplos de abusos de autoridade. E os internautas e as pessoas, os cidadãos brasileiros, sabem disso no seu dia a dia. Basta lembrar, por exemplo, não são as mesmas corporações, mas muita gente fez paralelo com a história da Polícia Rodoviária Federal no estado do Sergipe, se eu não estou falhando com a memória. Quer dizer, uma pessoa que morreu, perdeu a vida por estar sem o capacete, utilizando uma moto, o tratamento que foi dado naquela, muito entre aspas, câmara de gás. Uma atitude muito, mas muito menos grave do que atirar e lançar granadas contra autoridades policiais. 20 balas de fuzil. Obrigada, meninos.